Gente, olha só, diante da demanda de pessoas com problemas de saúde mental, Três Lagoas deve contar neste ano com o CAPES 24 Horas. Um dos projetos da Secretaria de Saúde de Três Lagoas para o ano de 2023 é o funcionamento 24 Horas do Centro de Atenção Psicossocial, CAPES. De acordo com a Secretaria de Saúde, Elaine Fúrio, a ideia é ampliar o serviço, que tem tido muita procura. O CAPES 24 Horas também é um projeto nosso, a gente vê como uma demanda. Foi falado aqui que a questão da saúde mental é algo que está previsto agora para o ano de 2023 como algo crescente. Nós precisamos realmente olhar para a saúde mental como um todo. Então, a questão do CAPES 24 Horas é um projeto nosso, nós estamos estudando para que a gente consiga fazer essa ampliação ainda no primeiro semestre. Diante do aumento no número de pessoas que buscam tratamento contra as drogas, contra o álcool, é que a Secretaria Municipal de Saúde planeja a construção de mais um CAPES. Atualmente, essas pessoas que precisam de uma internação são transferidas para outras cidades. Internações também. Nós visamos diminuir aquelas internações onde nós levamos pacientes para próximos à cidade de São Paulo, onde fica muito difícil seus familiares visitarem. Então, assim, realmente é uma demanda que precisa ser olhada. Certa isso, 24 Horas seria para o CAPES AD, que é álcool e droga. Além do funcionamento do CAPES 24 Horas, outra proposta da Secretaria de Saúde seria a construção de mais uma unidade de pronto atendimento à UPA. A possível construção de uma nova UPA seria para atender os moradores de outras regiões da cidade. Nós ainda estamos no aguardo dessa nova UPA, nós ainda não tivemos uma batida desse martelo ainda em relação à UPA. Estamos aguardando agora esse novo governo. No antigo governo, Ana, nós não tivemos habilitações de novos serviços de urgência e emergência, nem de SAMU, nem de UPA. Então, nós estamos, assim, aguardando o governo federal para ver como que essa questão vai ficar e também conversando com o prefeito Ângelo Guerreiro para que a gente defina, então, se realmente será necessário uma nova unidade 24 Horas do outro lado da cidade.